Olha, americano é bicho danado, né? Inteligente. Quando você olha essa rua aqui em Celebration, você vê alguma casa igual? Não, né? Como você anda na cidade inteira, você não percebe que as casas são todas muito parecidas. Aqui a gente tem 15 plantas com 4 fachadas diferentes, tá vendo? A gente tem fachada Craftsman, a gente tem fachada costal, que é litorânea, a gente tem fachada clássica e a gente tem fachada mediterrânea, que eu já vou te mostrar uma casa ali, lá na frente. Então, o que eles fazem? Pegam 15 plantas padrão, que eles conseguem pré-fabricar fora daqui, trazer os moldes todos para cá prontos e põem 4 fachadas diferentes. 15 vezes 4 dá 60 casas diferentes, né? E é assim que eles conseguem construir casa rápido e barato. Então, hoje eu vim gravar as últimas unidades aqui de Celebration, né? No Island Village, é o último Village Celebration, então é a sua última oportunidade de comprar casa nova em Celebration e a gente tem algumas boas opções. A primeira delas é essa casa aqui, é a maior planta disponível pela construtora e para quem gosta de um estilo mediterrâneo, tá vendo? Isso é inspirado naquelas construções italianas, tá vendo? Você tem essas sacadinhas com as mãos francesas, o que não pode faltar nesse estilo, arcos e colunas, né? Mas por dentro, você acha que a casa é clássica ou moderna, né? Comenta aqui e vamos ver. Pelo piso, depois a gente volta aqui para frente, mas pelo piso eu estou achando que essa casa é moderna e é exatamente isso, tá vendo? A cozinha confirma isso. Então é uma casa que tem fachada clássica, mediterrânea, mas por dentro ela é toda quarta geração, toda moderna. Então, olha, armários brancos ou cinza bem clarinho, cozinha gourmet, eletrodomésticos assim de ponta, tá vendo? Forno, micro-ondas, ilha. Você tem duas cores de gabinete, enquanto aqui é claro, olha, aqui na frente da bancada, um amêndoa escuro. Nessa fase de celebration, a gente já tem gás encanado. Então, para quem gosta, olha, de fogão a gás, que cooktop bacana da KitchenAid, tá vendo? Inclusive aqui, olha, com a exaustor que vai jogar o cheiro para fora. O acabamento é um dos fortes dessa construtora e as plantas também, eu gosto muito. Então você vê aqui que open for plan bacana. Aqui você tem uma salona de família, aqui você tem uma sala de apoio, né? Um breakfast nook, uma pequena sala de refeição. E aí sim, voltando lá para frente, olha quanto bancada que o espaço para a geladeira. E aí voltando para frente, que interessante, olha, num corredor para a sala de jantar, eu tenho aqui uma copa, tá vendo? Um bar, olha, eu tenho pia, onde eu tenho aqui espaço para guardar as coisas do bar. E a dispensa da casa fica aqui na frente, olha que bonitinho. É um walk-in pantry com janela, tá vendo? Aí sim, olha, daqui comunica com a sala de jantar formal que está na frente da casa. Uma salona linda, dá para pôr bastante coisa aqui. Dá para ter uma mesona, dá para ter um móvel ali, um buffet para guardar a louça mais legal. E do outro lado, também logo na entrada da casa, eu tenho um escritório grande, 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 né? Então é bom, para quem trabalha em casa, a pessoa vem do seu escritório, já entrou da porta, está aqui. Olha que bonito escritório. 4 metros por 4,5 mais ou menos. E vamos ver isso aqui, olha, só me chamou atenção agora. E olha que bacana que eu reparei agora, fazia tempo que eu não via esse tipo de janela. Esse é o tipo de janela, né? Bem fiel para quem compra uma casa mediterrânea. Olha o jeito dela abrir. Que jóia. Então você tem, olha, um vão 100% aberto aqui. Está vendo, olha? Aí você fecha aqui rapidinho, está vendo? E aqui você trava a janela, recolhe. Bacana, gostou? Todas as janelas aqui são assim, hein? Aqui eu ainda tenho, olha, deixa eu ver, um ar-condicionado da casa e logo ali um lavabo. O que eu gostei aqui, olha, ele preserva, né? A idade conceitual da casa, a idade do design, nesse ladrilho hidráulico. Ele lembra esse estilo europeu de arquitetura e decoração. Gostou? O que tem mais para eu te mostrar? O que tem que ter em casa de quarta geração? Varanda. Abrindo essa porta de vidro aqui, são três folhas, olha. Porta de 2,40 por 1 metro, 1,20 metro. Abriu tudo aqui. Tem uma boa integração da sala. Com uma varanda gourmet, dá para você pôr sua summer kitchen aqui. E tem muito quintal aqui, olha, muito quintal. Então, o teu lote está até aqui, está vendo? Até essa divisão. Muito espaço para você pôr uma piscina aqui. E nessa casa, esse terreno é muito diferenciado. Como ela é uma casa que está no canto do lote, você está vendo essas bandeirinhas aqui, olha? O lote dessa casa, provavelmente, ele vai, ele é um triângulo, está vendo? Todo esse terreno aqui é dessa casa. Essa aqui é a linha divisória. Tudo que você está vendo aqui até a divisão, isso é teu. Pode fazer aqui piscina. Não pode construir outra casa, né? Você já vai me perguntar. Mas você pode construir um gazebo, talvez uma summer kitchen, piscina. Então, esse lote tem um terreno muito diferenciado. Vamos voltar para casa e ver o resto. Outra vantagem dessa casa é que ela tem duas master suites. Uma delas fica embaixo. Então, para quem tem, às vezes, alguém de idade morando, tem dificuldade de subir escada, pode ficar aqui. Ou alguém com deficiência também pode ficar. E olha que quartão bonito. Tem vista lá para a área de preservação, bastante iluminação, quase três metros de pé direito. Gente, que banheiro grande. Olha, esse banheiro tem quatro metros por quatro, mais ou menos. O acabamento é isso que você está vendo aí, olha. Piso cerâmico, retangular, assentado 70-30. Uma bancada com duas cubas, duas cubas retangulares. Toques de elegância com esses metais e puxadores dourados, olha. Que legal. Você também tem gaveta aqui no gabinete. E esse box incrível. É um box de casal largo. São quase quatro metros aqui. Uma ducha aqui. Uma bandeira fixa de vidro temperado. Outra lá. Três bandeiras de vidro. Um chuveirão, né? Um banheiro bem grande. E o closet desse quarto. Um ótimo closet. O walk-in. Você vê acabamento diferenciado. Essa é uma casa de alto padrão. A gente pode definir assim. Ou é médio-alto padrão. Então, ele já vem com essas prateleiras todas de madeira maciça. Como você está vendo, bem legal. E algumas curiosidades dessa planta. A primeira delas. Você tem uma lavanderia dentro da Master. Olha que legal. Você tem espaço ali para a máquina de lavar e secar. Estacoal, né? Que chama, tá vendo? Uma em cima da outra. Fica lavador embaixo. Secador em cima. E do jeito que está ali, se bobear, ainda cabe um tanquinho. E aí, saindo da Master, eu tenho... Aqui é um drop-in zone. Tá vendo por quê? Porque aqui, logo, é a garagem. De dois carros, tá vendo? Já vem com o piso pintado de epóxi. Duas portas independentes com motor de automação. Tem um cantinho bem bom aqui, ó. Para você guardar bicicleta, fazer prateleira. A garagem é bem comprida. Então, dá para você parar carro grande. Ou ainda fazer prateleira ali no fundo, sem prejudicar a garagem de dois carros. Aqui eu ainda tenho, deixa eu ver, provavelmente um casaqueiro, né? Ah, não. Storage. Olha que grande, meu. Então, olha como ele aproveitou bem o espaço embaixo da escada. Realmente, olha. É quase que um quarto de hóspede aí, hein, Lucas? Você seria um Harry Potter de luxo nesse quarto aí. Vamos lá em cima conhecer mais quatro quartos. E eu sei que você já reparou, mas eu deixei para falar da escada aqui, para você ter essa vista aqui. Viu como fica bonito? Uma escada toda aberta, onde você tem, em vez da meia parede, você tem, assim, o corrimão vazado, alumínio anodizado, madeira escurecida. O piso também é o toque de madeira natural na casa inteira. Afinal, a casa é toda branquinha, com preto, com dourado. Então, essa madeira enriquece o ambiente. E aí, logo aqui, né, no final da escada, eu tenho... Cara, que grande, hein? Eu tenho a segunda master da casa, né? Bem bonita também. São quatro metros por quatro metros e meio. Pé direito um pouquinho mais baixo. Tem uns dois e setenta, né? Uns vinte centímetros mais baixo. Esse é o primeiro closet, também o walk-in grande. Tem um e meio por três, mais ou menos. O mesmo acabamento com as prateleirinhas de madeira, né? Tudo cheirando novinho. Aqui é o segundo closet da casa. Também, olha quanta prateleira eles colocaram aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá vendo cabideiro, né? Lugar pra pôr caixa. Mais cabideiro aqui. E uma curiosidade dentro do closet. Ah, o Eric. Tá vendo? O sótão. Muita gente acha que a gente tá falando Eric. O nome é Eric. É Atik, né? É bom ter acesso pra dar manutenção no telhado e tudo, né? E muita gente acaba até forrando ali e usando pra guardar coisas. E aqui tá o banheiro. Olha, eles capricharam nos banheiros da Smaster, né? Outro banheirão enorme. Dá uma olhada. Também cuba dupla. Esse quarto é bem bonito também. Também piso cerâmico. E o box enorme, gente. Pedrinha natural no piso. Azulejo até o teto, né? E fechado com vidro temperado sem moldura. Então, aquilo que a gente falava. Essa casa combina bem toques de modernidade com toques clássicos. Outra solução interessante dessa casa é a lavanderia do segundo andar, que é grande. Tem uma porta pra dentro da Master, ó. Então, ela já tem tanque. Já vem aqui, sim, pra pôr máquina de lavar e secar. Essa é um upgrade. A casa já tá pronta. A construtora optou por esses upgrades. Então, máquina de lavar, secar. Tanque. Uma porta pra Master. E a outra porta, ó lá, pro corredor, pra escada. Então, atende os outros quartos. Por falar em quarto, dá uma olhada nisso aqui. Não é um quarto. Isso é um loft. Que a gente chama também de flex room. Por quê? Por que flex room? Porque você pode fazer mil coisas aqui. Salão de jogos, salão de festa, salão de cinema, né? De mídia, tá vendo? Um espaço bem interessante. Ele aproveita o design do telhado, tá vendo? Então, aqui ele é um pouquinho mais baixo. Mas tem uma ótima, um ótimo pé direito. 2,60. Aqui, onde o telhado da casa é mais alto, olha. Ele tem esse desenho aqui, ó. Trapezoidal, tá vendo? Bem iluminado. Mas é grande. Sabe quanto deve ter aqui, ó? 9 metros por 6 aqui, né? Realmente muito legal. Então, olha. Vamos ver aqui mais um dormitório da casa. Também bem bom. Eu tô achando que essa casa é tudo suíte, hein? 5 suítes. 1 quarto. 3,5 por 3,5. Ah, e olha que legal. Aqui dá pra você ver o lote do jeito que eu tava te falando. Olha quanto terreno você tem nessa casa. E aqui é o banheiro. Aí sim, como é um quarto já dos filhos, então ele é um pouco mais simples. Tá vendo? O acabamento é igual. Não é simples em acabamento. O mesmo armário cinzinha da cozinha. O mesmo tampo de quartos. Também cuba retangular. E aqui o que não podia faltar num quarto de filho. Banheirinha americana. E aí, gostou? Me conta aí. Você gosta ou não gosta de banheirinha americana? A grande polêmica entre brasileiros e americanos. E aqui é o closet. Também aqui no corredor. Então ele aproveita esse espaço do corredor, né? Que é um espaço perdido. E põe a porta do closet. Um closet muito bom. Olha, rapidinho. Um quarto bem bom também. 3,5 por 4. Esse dá de frente pra casa. Closet aqui igual o outro. E esse não é suíte. O banheiro tá aqui na frente. Então ele serve também como o banheiro social ali do loft. Então se você tá recebendo visita ali no loft, eles estão usando esse banheiro. Então o mesmo tipo de banheiro que eu te mostrei ali, com banheirinha. E olha lá. Mesma solução de gabinete e tampo. Quarto dormitório. E aqui tá o quinto dormitório. Esse é outro suíte. Então essa casa são quatro suítes. Outro quarto muito grande. 4 metros por 4,5 metros. E aí? Outra configuração de banheiro americano, né? Banheiro pra criança. Banheira. Tocador, né? Com quartes e tal. E aqui atrás de mim, o walk-in closet. 1,20 por 2,20 mais ou menos, né? Casão, hein? Então olha. São 400 metros quadrados de área atendida por ar-condicionado. Dentro de um terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Que ainda tem muita possibilidade. Essa é a maior casa do condomínio? Olha, é a maior planta, né? Então essa é a maior planta que eu posso ter. Mas tem casas aqui, que além da casa, eu tenho um apartamento na garagem de 2 quartos. Então a casa expande pra quase 600 metros quadrados. Quer que eu mostre? Comenta aqui que eu vou tentar mostrar pra você. Essa casa é uma ótima opção, na minha opinião. Por quê? Nós estamos falando de Celebration. 1.000 metros quadrados de terreno. Esse padrão de acabamento que você tá vendo aqui, por 1.700.000, tá dando o quê? 4.300 dólares por metro quadrado, né? Eu acho uma ótima opção. Pra você que gosta de casa nova, gosta da cidade, é a chance de comprar uma casa novinha pelo preço das casas usadas. Muitas vezes até pra reformar mais lá no Main Street, mais perto da Talent. Então tá aqui. Uma casa que junta o clássico com o moderno, que pode ser o seu estilo. Se você quiser comprar, me chama ou chama qualquer corretor da Talent, porque restam pouquíssimas unidades novas à venda aqui, né? E eu quero que você, se gostou, compre uma delas. Se ainda não é o seu momento de comprar, mas você gostou do vídeo, então deixa o seu like aqui. E se você quer ver mais casas aqui em Celebration, eu vou mostrar só nessa rua mais três com fachadas diferentes. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou o broker da Talent e Sua Imobiliária aqui em Orlando, aqui em Celebration, onde uma nova vida te espera com 15 plantas vezes 4 fachadas, 60 casas diferentes. Tchau, até o próximo vídeo.